Muito bem, muito bem. Hoje é dia 25 de julho, mas ontem, dia 24, a Diretoria Metalúrgicos em Ação completou um ano de mandato. E eu estou aqui com o presidente do sindicato, do Josinaldo José de Barros, o Cabeça, que vai fazer uma prestação de contas, digamos assim, do que foi este primeiro ano. É um balanço, que balanço tem número, tem índice, tem dado, balanço é um negócio chato de ler. Vamos fazer mais uma avaliação da ação sindical, das melhorias, das conquistas econômicas, da ampliação patrimonial e também da expansão dos serviços e, um dado importante, do aumento expressivo da sindicalização. Cabeça, um ano de Metalúrgicos em Ação. O saldo é positivo? Esses 12 meses têm sido de saldo muito positivo e a gente está planejando aí esse saldo ainda melhorar, porque o trabalho que a Diretoria vem fazendo em Porta de Fábrica, na cidade de Guarulhos, Arujá, Mariporã e Santa Isabel, está tendo reconhecimento da nossa categoria metalúrgica e está tendo reconhecimento também de outras categorias que procuram o sindicato para fazer parceria e usufruir de serviços prestados pelo sindicato. Então, isso trouxe um resultado muito positivo e o qual eu divido com toda a diretoria e os parceiros que aqui trabalham com a gente há muitos anos. Eu acho que eu trabalho em equipe e ele flui e flui com responsabilidade, com planejamento e com o principal, com compromisso com a nossa categoria. Então, acho que é muito positivo o nosso balanço. Cabeça importante que você tenha falado no trabalho coletivo, porque o individualismo é muito forte em todas as áreas da sociedade e às vezes se relega aquilo que é um esforço coletivo. Um sindicato é um coletivo, um coletivo de dirigentes escolhidos pela categoria para bem representar aquela categoria. Agora, esse coletivo funciona bem se ele tiver um programa, se ele tiver objetivos e se ele tiver comando. São três condições básicas. Você acredita que essas condições estão em funcionamento aqui no sindicato? Não só acredito, como a gente prova isso na prática. O comando que eu tenho aqui como presidente é o trabalho que a gente já vem junto, trabalhando, desenvolvendo há mais de 20 anos. Desde quando o Pereira era presidente, eu cheguei aqui no meu primeiro mandato, o Pereira era presidente e a gente vem aperfeiçoando isso. As mudanças, elas vêm para poder atender uma demanda. Então, a mudança que teve aqui, comigo na presidência, não foram mudanças radicais. Foram mudanças simples, mas mudanças que a gente sabe que esse resultado positivo é por conta de um convívio que nós temos com essa diretoria já há bastante tempo, embora tenha se renovado. Tem cinco companheiros aí que chegaram agora na direção e também ajudam nessa oxigenação, essa aproximação com a base, principalmente das maiores empresas. Mas o grande universo de sócios nosso aqui é nas pequenas empresas. Então, nós temos aqui 70% dos nossos sócios são de empresas até 50 funcionários. Então, isso é um trabalho formiguinha. Lembrando que nós não temos nenhuma montadora na nossa base sindical das quatro cidades. Guarulhos, Arujá, Mariporã e Santa Isabel. Então, requer muito trabalho, muita dedicação. Por isso que é preciso essa pequena oxigenação que uma mudança normalmente se dá, para que o sindicato consiga sobreviver e a diretoria mostrar a importância dessa alternância de comando, para poder as bases nossas se integrar também. Nós estamos abrindo. Uma das mudanças que nós fizemos foi abrir o clube para outras categorias poderem usufruir. Então, nós aumentamos bastante o número de sócios usuários, porque nós estamos em uma região praticamente central hoje, com o melhor clube de lazer da cidade de Guarulhos. Então, isso facilita a gente fazer esses trabalhos em parceria com outras categorias que não têm um clube igual ao do Metalúrgico. Cabeça, a eleição foi em setembro, praticamente já começando a campanha salarial. Quando veio a campanha salarial, o sindicato garantiu a reposição das perdas pelo INPC cheio, sem fracionar, aqui foi um reajuste de uma só vez, e mais um abono de 26%. Você acha que essa conquista foi assim, um sinal, passou um sinal muito positivo, bastante positivo e afirmativo para a categoria? Mesmo nos dois primeiros anos de pandemia, nós conseguimos a reposição da inflação integral, mais a bônus, e também as negociações de participação nos lucros de resultados, ou seja, o PLR, ele não parou de negociar. Em dois anos de pandemia, nós continuamos negociando PLR nas principais empresas, distribuindo renda para o trabalhador, buscamos a inflação integral nesses dois anos. Nós estamos no terceiro ano de pandemia e com esse resultado nós aumentamos bastante o número de sócios. Então, posso afirmar para você que com três anos de pandemia, o sindicato cresceu. O que é que prova o crescimento de um sindicato? É o número de sindicalização. Então, tudo isso a gente deve a uma estratégia e trabalho pesado. Da diretoria está aqui, a nossa chapa, a metalúrgica em ação, todos os companheiros aqui são responsáveis desses números positivos. E tenho certeza que nós vamos continuar buscando alternativas de representar os trabalhadores. O principal é não deixar o poder de compra, o poder aquisitivo cair. Enfrentamos pandemia, carestias, governos com mudanças e reformas, como a da Previdência, que prejudicou a classe trabalhadora. Mas eu acho que quanto mais o governo pensa em destruir os trabalhadores, mais eu percebo que os trabalhadores querem se aproximar do sindicato. Isso prova o número de sócios que nós pegamos nos últimos 12 meses, nesse um ano de balanço que nós estamos fazendo agora. Então, é um recado que fica também, porque não adianta os governantes extrema-direita ou alguns empresários que acham que é com extremismo que se governa, que se representa o povo, estão totalmente equivocados. Quanto mais você tenta massacrar a classe trabalhadora, mas ela vai voltar com força. E eu vou te falar esses números na sequência aí. Então, nós temos um ano de mandato da Diretoria Metalúrgicos em ação e aumentou a sindicalização. Eu queria que você passasse esses números para a gente, porque os números falam por si. Nos últimos 12 meses, nós pegamos, aumentamos o número de sócios em 3 mil associados, nos últimos 12 meses. Desses 3 mil, 1.800 são sócios metalúrgicos e 1.200 sócios usuários, que são os sócios que a gente tem de outras categorias que estão fazendo parceria, para poder usar o clube de campo e outros benefícios, colônia de férias em Caraguá, que nós temos. Então, dentro desse mesmo período, nós tivemos 248 baixas. Então, nós sindicalizamos 3 mil e tivemos 248 baixas. Então, o saldo positivo é muito bom. É isso que mede o trabalho da diretoria e dos funcionários sindicatos também, porque os funcionários sindicatos participam desse trabalho coletivo e são fundamentais no atendimento ao nosso associado. Mas, assim, a gente vê o que está ocorrendo no Brasil e a gente percebe que, com a participação e a gente chamando os trabalhadores, não só para conhecer a estrutura que é disponibilizada para eles, mas também aproximar eles de uma realidade muito, hoje posso falar, está nua e crua. Vem reforma trabalhista de 2016 para cá, com o Michel Temer, vem reforma da Previdência com o Bolsonaro já no poder, a caristia no Brasil está muito grande e ele sabe que ele só vai poder repor o salário dele, conseguir a inflação ou algum percentual de aumento real, ou o PLR no bolso dele, ou algum benefício negociado para ele, ele percebe que tem que ter o sindicato. Então, isso também eu parabenizo ao povo metalúrgico, a nossa categoria metalúrgica, de entender isso. Então, os números da sindicalização são esses. Então, nós aumentamos aí em 3 mil o número de sindicalizado, tivemos uma baixa de 248. Então, tivemos aí, dentro do número que nós temos hoje de sócios, mais de 20% no aumento de sócios da nossa base. Isso é extremamente importante. A gente vem abrindo, fazendo convênios com faculdades, fazendo convênios com vários laboratórios, fazendo convênios com escola técnica, com a Data Brasil. E a gente precisa aumentar a prestação de serviços, porque o metalúrgico, ele não está pensando só também na questão do reajuste salarial. Ele pensa em tudo. Ele quer o reajuste, ele quer a PLR, ele quer a luta pelos direitos, mas também ele quer o lazer, ele quer o clube, ele quer convênio, ele quer série de coisas que possam ajudar a família deles. Nós fizemos aí também, João, alguns convênios importantes, como o convênio com o auxílio funeral, porque na hora mais difícil da vida é quando a gente perde um entro querido. Nós tivemos aí também reformas no clube importante. Entregamos aí, numa correria danada, no dia 1º de maio, o dia do trabalhador, o gramado novo, o melhor gramado de Guarulhos, o melhor campo de futebol da cidade de Guarulhos é o campo dos metalúrgicos. Isso para nós é motivo de orgulho. Foi o primeiro gramado sintético, construído há 14 anos atrás, e nós trocamos todo, porque ele venceu a garantia, estourou tudo, tudo tem limite, tudo tem prazo, e nós, dia 1º de maio, inauguramos um novinho em Folha, e é o melhor da cidade. Enfim, são várias ações coletivas que, uma somando à outra, vai trazendo resultado para o sindicato e a categoria vem participando. Isso é fundamental. Cabeça, nesse período de um ano, o sindicato fez algumas campanhas sociais. Eu me lembro da campanha do agasalho no ano passado, depois uma campanha de cestas básicas, Natal sem fome. Este ano, a campanha do agasalho, uma campanha muito forte, também teve campanha de arrecadação de gêneros, não só cesta básica. O sindicato, junto ao meu futuro, que é o Instituto Cultural Esportivo do meu futuro, faz a entrega de leite para famílias carentes. Então, eu queria que você falasse da importância dessas campanhas sociais solidárias que o sindicato faz para o povo mais pobre. Por que o sindicato tem essa tradição de fazer o trabalho social? Bom, primeiro que o trabalho social é um dever do cidadão. Eu acho que todo cidadão devem fazer alguma ação social. Então, nos dois primeiros anos de pandemia, foram muito difíceis, porque o desemprego também aumentou. E aí o sindicato fez várias campanhas de arrecadação de alimentos. Nós, no primeiro ano, nós arrecadamos mais de 10 toneladas de alimentos no primeiro ano, no segundo também, campanha do agasalho. Isso requer, João, uma participação política da entidade nas necessidades da cidade. Não adianta a gente só falar do metalúrgico, que o metalúrgico está instalado na cidade e vive os problemas da cidade. Então, assim, a cidade é grande, mas cresce desorganizadamente, e as pessoas mais carentes, as pessoas de baixa renda moram em lugares precários. Por isso que o Instituto Meu Futuro, lá no Parque Primavera, atende muitas crianças de famílias carentes. E aí o sindicato se vê na obrigação de ajudar na campanha da igreja para arrecadar alimento, seja na campanha do agasalho. Fizemos atos contra a carestia. O sindicato entrou numa luta judicial contra a taxa do lixo, porque pandemia, desemprego, carestia. E aí o prefeito usa um argumento furado, que era uma lei federal, e taxou os munícipes a pagar uma taxa do lixo. E o tem que sair uma decisão judicial final. O prefeito resolveu mandar um projeto de lei para revogar. Ele anda dizendo por aí que ele revogou. Primeiro que, para revogar, tem que passar na Câmara de novo. O prefeito não tem poder de revogar nada. Uma lei aprovada na Câmara, ela tem que ser revogada através de outra lei aprovada na mesma Câmara. Então, por isso o sindicato, usando essa inconstitucionalidade, entrou com um processo também na justiça. E o povo de Guarulhos pressionou bastante. Teve muita pressão popular. Isso deu um resultado muito positivo, que agora a Câmara vai ter que revogar. O prefeito anda dizendo por aí que vai revogar, mas só a Câmara tem o poder de revogar. Quem faz as leis municipais são os vereadores. Mas tudo isso passa por um processo político que nós temos que viver na nossa cidade. Porque se a gente ficar só na porta da fábrica falando de aumento, falando de PLR, a gente também não participa da vida política da cidade. Então, eu fico feliz do nosso sindicato. Quando eu tomei essa decisão junto com a diretoria, foi para ajudar a população de Guarulhos. E, graças a Deus, nós não vamos ter mais a taxa do lixo na cidade. Não foi graças à boa vontade do prefeito, não. O povo na rua, várias entidades entraram com processo judicial. O PDT entrou, o deputado na Caixinha entrou, e o sindicato da metalúrgica entrou. Outros vereadores também entraram. Enfim, foi uma pressão do povo que fez o prefeito voltar atrás. Então, assim, eu estou falando esse comentário porque foge um pouquinho da luta da porta da fábrica, da luta sindical, mas é a ação do sindicato também, para ajudar a sua população que convive diretamente com a gente, as necessidades da cidade de Guarulhos. Em fevereiro, o sindicato fez um seminário de avaliação e planejamento, dois dias, com diretores, com assessores, com funcionários e com palestrantes convidados. Então, eu queria saber se aquele seminário, as resoluções estão sendo colocadas em prática e por que que é importante reunir a diretoria para dois dias, para tudo, e vai só discutir o sindicato, o sindicalismo, a categoria, a conjuntura econômica e a conjuntura política. Por que isso é importante? Bom, nós fizemos um seminário em fevereiro e agora, em julho, acho que terminou dia 15 de julho, um curso extensivo do Diese, seis módulos, cada módulo dois dias, para poder ratificar aquilo que nós já tínhamos combinado em fazer em fevereiro, mas sem assessoria técnica, ou seja, nós botamos no papel, como sindicalista, o que precisava fazer a entidade para poder sobreviver daqui para frente. E esse curso que nós fizemos com o Diese foi para poder aprimorar como fazer, porque o Diese nos dá uma assessoria técnica muito importante no mundo do trabalho, com números científicos altamente confiáveis, para que o sindicato possa, vamos dizer assim, sair de um modelo que a gente está acostumado, está habituado a fazê-lo há muitos anos e entrar nas bases para falar com a nova categoria. A categoria hoje, 50% dos metalúrgicos e das metalúrgicas não passam de 40 anos, ou seja, tem mais da metade da categoria que ia na faixa de entre 20 e 40 anos, dá um 60%. Temos que planejar tudo o que vamos fazer, porque nós não temos recursos financeiros. Então, cada sócio que entra aqui no quadro social, ele está ajudando o sindicato a se planejar para gerações futuras de trabalhadores. E nós temos que ter, o sindicato fez 59 anos, dia 30 de abril, e estamos caminhando aí para fazer o aniversário de 60 anos em abril que vem, em 2023, mas o sindicato precisa se planejar para ter mais vida eterna pela frente. Nós somos passageiros, a direção muda, as pessoas aposentam, param de trabalhar, morrem, mas o sindicato não pode morrer. Como fala o amigo Magri, o sindicato é imorrível. Se a gente pensar dessa forma e colocar em prática que cada sócio que está entrando no quadro social, ele está contribuindo para o sindicato se planejar para fazer ações de curto, médio e longo prazo, daqui a 60 anos, vai ter um sindicato muito mais atuante, moderno e com a representação igual a hoje. Ninguém faz isso sozinho, João. A gente precisa do Diese, a gente precisa de jornalista, a gente precisa de bons advogados, a gente precisa formar a diretoria para esse novo mundo, para esse novo modelo, essa nova forma de fazer o sindicalismo. E a gente precisa de um quadro funcional muito, muito comprometido, porque eu quero passar daqui 20 anos aqui, ter alguém no meu lugar, e eu falar assim, poxa, eu acho que aqui as ações que nós fizemos lá em 2021, 2022, elas estão sendo aperfeiçoadas, porque aqui ninguém inventa nada, aqui a gente aperfeiçoa. Então, assim, se a gente pôr pegar o histórico dos 59 anos dos fundadores do sindicato, aqui foi se aperfeiçoando, foi se moldando a necessidade do momento. E quem é que faz o sindicato se moldar a cada momento? São os governos. São os governos. Quem tira direito do povo é governo. Quem concede direito para o povo, proteção social, também é o governo. Então, cada mudança de governo, o sindicato tem que se reorganizar. E nós estamos enfrentando uma onda muito perigosa, onde os direitos sociais foram agredidos de 2016 para cá, com muita violência. E aí o sindicato fica nessa guerra de manter os direitos dos trabalhadores através de acordos coletivos, que é aí que a categoria tem que entender. Que é o acordo coletivo, é aquela convenção coletiva aprovada na porta da fábrica com a ação dos trabalhadores, apoiando o sindicato, que vai deixar, sabe, esses trabalhadores protegidos da escravidão, a escravidão legalizada. Hoje nós temos uma escravidão legalizada no Brasil. Se vocês pesquisarem aí no Google, a nova proposta da reforma trabalhista do governo Bolsonaro, vocês vão perceber que nada mais é do que uma escravidão legalizada. Ele quer fazer uma nova reforma, onde ele praticamente acaba com o fundo de garantia, porque hoje a empresa recolhe 8% mensalmente. Ele quer baixar para 2%. Só aí já tira 6% do trabalhador todo mês. A multa de 40% quer reduzir para 20%. Dentro desse mesmo projeto, ele proíbe a legalização da mão de obra dos trabalhadores de entregas, de aplicativos. O cara, às vezes, cai da moto, não tem dinheiro para arrumar a moto, nem arrumar a bicicleta. Quebra um braço, quebra uma perna, isso quando não morre. Quer estender o trabalho aos finais de semana, durante sete finais de semana consecutivos, sem folga. Aí no oitavo teria uma folga. Enfim, é uma nova reforma que ele quer fazer para tirar os sindicatos das negociações coletivas. É dar o direito da empresa a fazer greve. É a palavra locaute. Lo, L-O. Locaute. É greve do patrão. O patrão fecha as portas da empresa, não deixa ninguém entrar, até que os trabalhadores aceitem perder benefício conquistado via Convenção Coletiva do Trabalho, com muita luta com o seu sindicato. Então, assim, cada mudança de governo, os sindicatos têm que se reinventarem. É buscar sócio, é conversar com os trabalhadores para que eles banquem o seu sindicato. Como é que o trabalhador banca o sindicato? Ficando sócio. É ficando sócio. E isso não é fácil de fazer, porque muitos acham que ficar sócio do sindicato é só para usar um clube de lazer, e não é isso. É para que daqui a 50 anos, daqui a mais 60 anos, os metalúrgicos tenham um sindicato. Vai ter outras pessoas aqui. Enfim, nós temos muita luta pela frente, cara. Então, acho que esses 12 meses aí de balanço da diretoria Metalúrgica em Ação, ele tem um saldo positivo político, ele tem um saldo positivo econômico, porque os números mostram isso. Então, assim, a gente tem um saldo positivo social, porque nós estamos na luta social também na nossa cidade. Então, nós só temos a comemorar nesses 12 meses. Mas nós já estamos aí, amanhã vai ter uma assembleia já na federação para planejar a campanha salarial de 2022. Então, nós temos esse ano, 2022, pela frente. As eleições majoritárias do nosso país, que isso é primordial, os trabalhadores e o povo brasileiro precisam eleger uma bancada de deputados que tenham compromisso com a proteção social, com direitos trabalhistas, com a manutenção do pouco que ainda existe. Então, vocês têm que ter muita responsabilidade. Não é só votar em um presidente. Nós temos que escolher 503 deputados federais e nós temos que eleger também os deputados estaduais, senador, governador. Essa responsabilidade, ela é muito maior do que planejar o sindicato, porque são eles que podem fazer uma outra reforma muito agressiva para poder exterminar de vez com os direitos dos trabalhadores. Então, essa responsabilidade é a número um. Aí depois vem a campanha salarial, que a nossa data base é novembro, mas aí já tem passado as eleições, a gente já vai saber quem é o governante, a gente já vai saber quem são os deputados, governadores e senadores para poder a gente fazer a nossa campanha salarial. Quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. E hoje quem gosta de política no Brasil é simplesmente quem quer retirar o direito dos trabalhadores que estão aí às provas, milhares delas, que não precisa aqui eu ficar repetindo. Um litro de leite está a 10 reais. Um litro de leite é mais caro do que um litro de gasolina. O óleo diesel está 7,30. Dois reais a mais do que um litro de gasolina. Agora o governo vem aí lançando planos imediatos, que são eleitoreiros, distribuindo aí bondade com o dinheiro público para ganhar a eleição. E eu não sou contra, porque nós fizemos uma luta, você sabe disso, para o auxílio emergencial ser de 600 reais no início do governo dele. Fizemos uma luta. Era 200. Passou por 400 por conta de uma luta do movimento sindical e da oposição. Aí ele passou para 400. Mas a nossa reivindicação era 600. O povo que precisa merece os 600. Agora ele vai pagar os 600 só até dezembro, porque ele está pensando em ganhar a eleição. Se ele ganhar a eleição, vai acabar isso aí. Então, enfim, isso é apenas um comentário, mas é importante a gente manter as ações nossas firmes, pensando na classe trabalhadora, pensando naqueles que estão no pé da máquina nesse momento, lutando pelo ganha-pão, pela manutenção de suas famílias. E nós aqui estamos nos organizando sindicalmente para que esses menos trabalhadores que estão no chão da fábrica tenham organização sindical para o futuro bem longo. E você citou aqui a grande presença dos jovens na base hoje. Então, eu queria finalizar aqui a nossa entrevista por meio de um apelo seu, no bom sentido, para os jovens participarem do sindicato. O jovem vai à igreja, o jovem vai ao shopping center, o jovem participa de balada, o jovem estuda. E, às vezes, falta uma presença maior da juventude nos órgãos de classe. Não é neste sindicato, é no sindicalismo em geral. Então, fazer um chamamento para essa rapaziada. João, sem o jovem não existe nada. Eu já fui jovem, você já foi jovem. Você fez a sua parte enquanto jovem, estudou, sempre teve posições firmes em defesa da classe trabalhadora. E nós que viemos e somos representantes de trabalhadores, porque somos trabalhadores, a gente precisa implorar, praticamente, para que os jovens participem da vida social. Não estou falando só da vida sindical, da vida política. Ele saber o que uma ação social dele, em qualquer campanha, seja a campanha da igreja, seja a campanha da Associação Amigos de Bairro para Arrecadar Alimento, ou numa campanha de agasalho, isso vai refletir também um conhecimento político para que ele possa se organizar e saber que tudo isso que as pessoas fazem como trabalho social deveria ser feito pelos governantes. só através da política é que a sociedade pode ter melhorias em tudo, seja na saúde, na educação, na habitação, na segurança, no emprego, na qualificação profissional. Então, eu conclamo para que esses jovens que estão na fábrica nesse momento busquem o conhecimento da importância dele na política. se a gente tem um jovem que tem conhecimentos gerais, porque, às vezes, os jovens acham que o conhecimento é só um diploma universitário. Eu conheço um monte de jovens que têm diploma universitário, mas é um analfabeto político. Porque, se o jovem não se inteirar, não interagir nessa oxigenação da política e da necessidade da sociedade da qual ele faz parte, os velhos vão morrer. E quem é que vai ficar no comando de tudo? Na UAB? Quem é que vai ficar nos sindicatos? Quem é que vai ficar nas câmaras de vereadores? Nas prefeituras? No congresso? Na presidência? Nas empresas? Nas famílias? Gente, sem política não há nada. Então, eu faço aqui um apelo, não só para a categoria jovem metalúrgica, mas para o jovem em geral. Participe, use as redes sociais e não publique fake news. Quando você publicar uma informação, busque, cheque quem está levando aquela informação para você. Então, se a educação é a salvação de uma nação, o jovem precisa ser educado e politizado. Não adianta achar que um diploma universitário vai resolver tudo. Não. Só vai resolver se você tiver o diploma e se você tiver consciência política, principalmente consciência de classe. muito bem, muito bem. Eu quero agradecer muito o José Naldo Jair de Barros, o cabeça, presidente do sindicato, que fez aqui a avaliação, muito bem feita, por sinal, dos primeiros 12 meses da diretoria metalúrgica em ação. Aproveitar a ocasião para agradecer à diretoria pela confiança que tem no trabalho coletivo, da equipe, dos funcionários, assessores, registrar aqui o meu testemunho de que a diretoria trabalha e trabalha muito e dizer que novas conquistas virão, porque este é o compromisso da diretoria que foi eleita com um tripé, né? Emprego, renda e direitos. Vamos em frente. Muito obrigado. Obrigado.